O item 2, processo 48.500, 26.03.2014.45. Resultado da audiência pública nº 53 de 2014, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital do leilão nº 7 de 2014, denominado leilão de transmissão 7 de 2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia e, consequente, aprovação do edital e seus respectivos anexos. Diretor-relator, doutor Reis Barros. No período de 9 a 24 de outubro de 2014, foi instaurado a audiência pública nº 53, com vista a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital, anexo do leilão nº 7 de 2014. O leilão destina-se à contratação de concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interlegado Nacional, nos seguintes estados, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em novembro, foi emitida a nota técnica conjunta 07, com a CEL, participando da CEL e a SCT, por meio do qual essas unidades apresentam análise das contribuições recebidas na referida audiência pública e recomendaram a aprovação do edital e dos seus respectivos anexos do leilão 07. Por intermédio do Acórdão 3066 de 2014, o TCU, uma decisão de plenário, em 12 de novembro de 2014, decidiu dispensar análise dos quatro estágios, ou seja, acompanhamento e fiscalização do que trata o artigo 7º da Instrução Normativa nº 27 de 1998, isso referente ao leilão 07. Por meio do parecer nº 445 de 2014, a SCGT de PF Anel, PGE da AGU, de 19 de novembro de 2014, examinou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 4, opinando pela continuidade do procedimento licitatório. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de aprovação do edital do leilão 3. Emissão 7 de 2014, foi precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e que tem previsão no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427. A minuta do edital foi aprovada pela Procuradoria pelo parecer 445 de 2014. Então, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A seguir, informamos as principais informações sobre o leilão 07 de 2014. Na sessão pública do leilão, será conduzida pela BMF Bovespa, Bolsa de Valores de Mercado de Futuro, em 19 de 12 de 2014, às 10 horas, na sua sede em São Paulo. As concessões para a prestação de serviço público de transmissão no âmbito do leilão nº 07, serão feitas em 10 lotes a seguir discriminadas. Entende, temos o lote A. Então, todos os outros 10 listes estão relacionados, eu não vou ler todos eles. Vamos direto ao item 9. Esses listes apresentam-se na tabela a seguir, para cada lote de empreendimento, os prazos de entrada e operação comercial das instalações, da transmissão, os valores de garantia de proposta e de fiel cumprimento a serem aportados pelos licitantes vencedores. E, finalmente, os valores das receitas anuais permitidas. Então, a tabela 1 relaciona as datas de operação dos principais lotes, dos 10 lotes, os valores de garantia de proposta e de fiel cumprimento e os valores das respectivas RAP. A sistemática do leilão seguirá a mesma dos editais de licitação e transmissão anteriores, com os lotes sendo licitados sequencial e individualmente, e, nesse leilão, não está prevista a possibilidade de leilão combinatório, como ocorrido no leilão 04, no lote A e seus sublotes A1 e A4. Em relação às contribuições, foram consolidados no relatório de análise das contribuições referente à audiência pública nº 5.3 de 2014, e permitiram o aperfeiçoamento do edital do leilão. Foram recebidas contribuições de três instituições. No relatório, encontram-se detalhados os comentários da justificativa para o aproveitamento ou não das contribuições recebidas. Essas contribuições acatadas tratam, primeiro, retificações do descritivo dos corpos dos lotes, segundo, de alteração de requisitos técnicos, como capacidade mínima de corrente de linha de transmissão e a corrente de curto-circuito de equipamentos, e, no que se refere às contribuições não acatadas, destaco que tratam, basicamente, de, primeiro, o aumento dos prazos para a entrada de operação, segundo, antecipação da data mínima para a entrada de operação, terceiro, inclusão de requisitos existindo, aquisição de percentual mínimo de equipamentos nacionais, e quarto, da alteração de critérios de habilitação técnica com relação aos parâmetros de atraso em obra de transmissão. Com relação às condições de realização do leilão, ele será realizado com inversão de ordem de fases, os termos do artigo 18-A da Lei nº 8.987, de 1995. Conforme expressa a previsão é dita alícia, não haverá juízo de habilitação na fase de inscrição, tal juízo apenas após a fase de realização do leilão dos lotes. Após a acessão pública do leilão, serão recebidos, em data prevista no cronograma, os envelopes com os documentos de habilitação das proponentes que ofertaram o menor lance e se sagraram vencedoras em cada um dos lotes, com o objetivo de verificar o atendimento das condições de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal estabelecidas no edital. A comissão de citação divulgará o julgamento da habilitação conforme previsão no cronograma, observando-se os prazos para vista do processo, recursos e contra-razões. O resultado do leilão deverá ser homologado pela diretoria colegiada da ANEL, que adjudicará a ser objeto às proponentes vencedoras que atenderem aos requisitos de habilitação. As concessões para a prestação de serviço público e transmissão de energia elétrica serão contratadas por lote pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogadas por igual período a critério do poder concedente. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.2603.2014, dígito 45, voto pela aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão 07.2014, que tem por objeto promover a contratação de concessões para exploração do serviço público e transmissão de energia elétrica. É o voto. É em discussão. É em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu pela aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão 07.2014, que tem por objeto promover a contratação de concessões para exploração do serviço público e transmissão de energia elétrica. Próximo. 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 Obrigado.